Olá pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Hoje fazer um vídeo um pouco diferente, hoje nós vamos falar de carros, seguro de carros, seguro dos 10 carros mais vendidos de setembro. Isso é muito importante, porque o seguro de carro, vou falar bem para vocês, é diferente do de moto. Ah, mas é tudo igual, a mesma coisa. Não. Só para vocês terem uma noção, eu não calculo o carro na Suhai. E moto é líder no mercado, líder aqui na corretora Suhai, e vocês vão entender o porquê. Bom, 10 carros mais vendidos no mês de setembro, eu podia estar falando aqui, vamos falar dos 10 carros populares, mas de popular não tem nada pessoal, nos 10 carros mais vendidos tem muito carro caro, a maioria aqui acima de 100 mil, isso me assustou muito, eu não imaginava que o mercado de carros vendidos fosse tão alto assim. Sabemos que a maioria dos compradores de veículos zero no Brasil são locadoras, então muitas as locadoras compram, e esse número aqui também é influenciado pelas locadoras. Mas vamos falar aí dos carros mais vendidos de setembro. em primeiríssimo lugar o Polo, 12.355 veículos vendidos em setembro, Polo, Onix em segundo lugar, 8.610, terceiro lugar, T-Cross, carro acima de 100 mil, 8.543, Argo em quarto lugar com 8.421, HB20, 6.966, mais um carro acima de 100 mil, a Tracker, 6.179 veículos vendidos, Mobi, 5.860, eu vou falar do seguro desses veículos, vou explicar para vocês como, por que que é diferente do carro, da moto, desculpa. Mobi, em sétimo lugar, 5.860, Fiat Cronos, 5.858, dois veículos a menos que o Mobi. Kicks, também é um veículo que eu acho que está acima de 100 mil, 5.792, o Renegade 5.306. Não é só carro popular, pessoal, nós estamos falando de veículos acima de 100 mil, hoje para a gente conseguir guardar 100 mil reais e fazer um, e comprar um veículo desse, não é fácil, vai financiar um carro de 100 mil reais, nós estamos falando de parcelas acima de 3 mil reais, né, então a importância aí de a gente estar passando esses números porque não são carros populares, a maioria das vendas aqui, dos 10 veículos, 6 são acima de 100 mil reais, tá, lembrando como eu falei, tem muita questão de locadoras aqui, tá, bom, explicando um pouco o seguro desses carros, eu vou passar, no final desse vídeo, o valor de média de seguro de cada carro, eu vou estar passando para vocês, isso vai estar em nome do Chico, eu vou passar uma lista aqui no final do valor de todos os veículos, tá, vai ser uma foto aqui que vai ficar com o valor de todos os veículos e vai ter a lista também de todos eles no final, de seus respectivos números e do primeiro ao décimo. Falando um pouco sobre seguro de carro, só para vocês terem uma noção, eu não calculo o seguro de carro na Suhai, e moto é praticamente Suhai o que mais vende. Para vocês entenderem, o seguro de carro hoje no Brasil, o custo-benefício é muito mais em conta em seguradoras tradicionais de seguros completos, seguros compreensivos como Porto Seguro, Bradesco, Itaú, Mafra, Allianz, HDI, Liberty, essas do mercado, tá, o seguro desses veículos, só para vocês terem uma noção, equivale a um pouco menos do valor do IPVA, diferente um pouco da moto, a moto, claro, o IPVA é mais barato, mas o custo-benefício é muito mais em conta de um veículo, de um carro. Vamos pegar do Chico, da Tracker que ele tem, a Tracker que ele tem, o seguro da Tracker, é uma Tracker de aproximadamente, eu não me lembro agora de cabeça, cento e poucos mil reais, mas o valor do seguro, ele equivale a 1.5% do valor do veículo, é muito em conta, é muito em conta. É mais barato, é metade do valor do IPVA, um exemplo. Por isso que o valor do seguro para carros é muito mais em conta, custo-benefício de moto, tá. Outra situação, quem tem seguro e quem vai cotar seguro, não aceitem cotação com menos de 100 mil para terceiros. O carro, ele causa muito mais danos do que uma moto na hora de colisão. Então, eu tenho carros que já causaram prejuízos de 200, 300, 250 mil. Então, mínimo, se vocês forem calcular um seguro para carro, terceiros de, no mínimo, 100 mil, e eu já acho pouco nos dias de hoje. Eu já saio calculando de 150 para cima, seguro para terceiros. Ah, mas o meu carro vale só 30 mil, não importa o prejuízo que tu causar alguém, pode ser muito acima de 100 mil. Hoje, dos carros listados aqui, tem muitos acima de 100 mil, nenhum abaixo de 70, 80 mil reais. Então, se você está calculando na sua pólis, se você tem 50 mil para terceiros, entre em contato agora com o teu corretor e pede para ele alterar. Agora, porque é muito pouca a diferença de valor de 50 para 100 mil. Muito pouca a diferença. Como eu falei, pessoal, a Suhai hoje, vamos colocar que a cada 100 carros, um só a gente fecha na Suhai. A cada 100 motos, 80 a gente fecha na Suhai. Entende? É um mercado de seguro de automóvel que pede, o mercado de seguro de automóvel é muito mais antigo que o seguro de moto. O seguro de moto é 2017 para cá. Antes disso, não tinha aceitação. Quem tinha moto sabe como é que é. A aceitação era muito difícil, tinha uma, duas seguradoras do mercado só. Hoje, nós estamos falando de mais de 20, 30 seguradoras. O seguro de carro, então, como vem há muito tempo, tem pessoas com histórico. É muito difícil achar alguém com histórico de seguro de moto, bônus 10. De carro, é toda hora. Toda hora tem bônus 10. As pessoas têm uma tradição muito maior de fazer seguro de carro. E as seguradoras também, então é muito mais em conta, muito mais em conta. Vocês vão ver a relação de veículos aqui, dos veículos mais vendidos. Eu vou botar a tabela FIP e vou botar o valor do seguro de cada um deles. Vocês vão ver o custo-benefício muito em conta. Quem tem seguro de carro e tem surrai, pede para mudar. Ah, mas a surrai é ruim? Não. É porque tem seguros completos, totais, que estão mais em conta. Só para vocês entenderem, existe seguro mensal para carro. Ah, eu quero fazer um seguro para cinco meses só. A Darwin, a Justus, a Novo, a Oceânica, são seguros mensais. São seguradores que trabalham com seguros mensais. Olha que beleza. São seguros que se você rodar com o seu carro dentro do limite de velocidade, não viajar muito, o seguro vai ficando mais barato todo mês. Nós temos todas as soluções de seguros tradicionais, seguros mensais, todos os tipos de seguro para carro. Particular, Uber, utilização comercial, frota, frota de 10, 12 veículos. Eu tenho cliente que tem 30 veículos com a gente de seguro de automóvel. Por conta do custo-benefício, vale muito a pena. Entre em contato com a BNP, solicita uma contação, eu estou deixando aqui a lista de veículos mais vendidos, tabela FIP deles e o custo do seguro. Vocês vão se surpreender com o custo-benefício desses veículos. Vale muito a pena. Quem tem o carro? Ah, mas o meu carro é barato. Não importa, faz seguro. Ah, mas o meu carro é antigo. Faz seguro. Nós conseguimos 100% de aceitação de todos os veículos. Nós aceitamos todos os veículos. Ah, mas eu tenho carro rebaixado. Aceita? Meu carro de leilão, aceita? Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação. A gente está à total disposição. Vai gastar e não se arrepender Que tal nem precisar depois vender? Olha essas regras, ouro que deve estar no manual da sua vida Primeiro é fácil Você precisa de uma moto Ela é uma realidade pra você Vai fazer falta se não tiver As três regras de ouro Eu preciso da moto Eu tenho como manter Preciso da moto agora Segundo a regra, escuta só Tenho cana Posso pagar sem me apertar Os gastos não vão parar de chegar Lascou A terceira regra também é pra você Com dinheiro no bolso Preciso agora É pra trabalho Eu tenho outra prioridade As três regras de ouro Eu preciso da moto Eu tenho como manter Preciso da moto agora As três regras de ouro Eu preciso da moto Eu tenho como manter Preciso da moto agora A mãe de agra de ouro Eu preciso da moto Eu tenho como manter Eu tenho como manter Preciso da moto agora Eu preciso da moto Eu tenho como manter Preciso da moto agora As três regras de ouro, eu preciso da moto Eu tenho como manter, preciso da moto agora Segunda regra, escuta só, tenho crana As três regras de ouro, eu preciso da moto Eu tenho como manter, preciso da moto agora Segunda regra, escuta só, tenho crana Posso pagar sem me apertar ou comprometer Os gastos não vão parar de chegar, lascou